Fala povo! E aí? Adotou um bichão e não sabe o nome que você vai escolher? Então, vou fazer aqui uma listinha com os melhores nomes curtos para baixo. Porque o povo gosta de nome curto, né gente? É mais fácil de decorar, de chamar o bicho. Então vem cá, gente! Thor, Nick, Milo e Lully! Fé, Apple, Fred e Cauã! Adam, Alex, Edu e Dan! Jake, Jax, Bob e Mike! Zion, Luke e Joe! Axe, Jack e Léo! Bass, Frank e John! Pru, tipo Prujão! A pessoa tá falando bem pra caramba, né? E Dom! Então, gente, esses aí foram os nomes mais glamourosos curtos para gato macho!